Patos, cidade com maior potencial econômico e maior polo educacional do Sertão da Paraíba. Um dos municípios de interior que mais crescem em todo o país. Região metropolitana com maior número de municípios do Estado, exercendo influência ainda no Pernambuco e no Rio Grande do Norte. É nesse cenário promissor que está as faculdades integradas de Patos. Uma instituição de ensino que há mais de 50 anos dedica-se à formação superior, nutrindo o mercado com profissionais qualificados, perfil ético e humanizado. A estrutura das FIP é o grande diferencial. Preocupada em oferecer sempre as melhores possibilidades de aprendizado aos seus alunos, a instituição disponibiliza laboratórios e locais para atividades práticas, dinamizando o ensino. O Laboratório de Habilidades Tarsila Maria Palmeira Gomes Nepomuceno usa a tecnologia para capacitar os estudantes da área de saúde, através de práticas simuladas com robôs e equipamentos de última geração. Consciente do seu papel social, a faculdade abre suas portas para a sociedade, oferecendo serviços de promoção à saúde, incentivo à educação e atendimento jurídico. As Clínicas Escola de Fisioterapia, Odontologia, Enfermagem e Psicologia, além do Laboratório Escola de Análises Clínicas, o Biolab, são referências no sertão e dispõem de diversas especialidades. Todos os espaços dispõem de equipamentos modernos e de alto padrão, auxiliando no desempenho dos alunos e no acompanhamento dos pacientes. No Centro de Imagenologia, o tomógrafo Ortopus XG3D é capaz de gerar imagens odontológicas digitais e em três dimensões. São nesses espaços que a comunidade recebe a atenção necessária para os tratamentos de saúde. Ainda para cuidar do bem-estar das pessoas, as FIP dispõem de uma academia de ginástica equipada com os melhores equipamentos, ambiente climatizado e profissionais capacitados para acompanhar o desenvolvimento dos exercícios. Já o Núcleo de Prática Jurídica presta orientação sobre assuntos de justiça, enquanto o Centro de Conciliação e Mediação realiza audiências e mutirões conciliatórios, com o aval do Tribunal de Justiça da Paraíba, dando celeridade ao Poder Judiciário. Outro diferencial das Faculdades Integradas de Patos é a produção científica, incentivada pelos programas de pesquisa e extensão e que tem como suporte a Biblioteca Central, que conta com um acervo de mais de 15 mil títulos distribuídos em 53 mil exemplares, sendo livros, periódicos nacionais e internacionais, monografias e multimídias. Eventos acadêmicos de abrangência regional, nacional e até internacional mexem com a rotina da instituição e proporcionam aos alunos a troca de conhecimento com convidados de elevado renome. Muito mais que uma estrutura física, o que faz das FIP uma grande instituição de ensino superior é o seu compromisso com o futuro das pessoas e do sertão paraibano. FIP. Aqui, o seu futuro acontece.